Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro maravilhoso chamado Os Maias de Essa de Queiroz. Esse livro aqui faz parte então da fase realista, né, das obras do autor. Ele foi publicado em 1888 e ficou bastante famoso por aqui no início dos anos 2000 por conta de uma minissérie, né, que passava na Rede Globo, enfim, quem é daquela época deve se lembrar dessa série porque ela ficou bem famosa. E bem, como o próprio título diz, esse livro aqui vai tratar então dessa família, né, dos Maias, essa família retratada aqui então nas suas últimas três gerações até o finalzinho do século XIX. Mas o foco desse livro, né, o grosso aqui da história está então na última geração, lá do finalzinho mesmo do século e aparentemente esta é realmente a última geração de Maias. Portanto, este aqui é mais um daqueles livros, daquela tradição literária que dá conta da decadência, não só de uma família, mas também de um estilo de vida. É o fim de uma era. Então, por exemplo, outros livros que tratam disso são também ali E o Vento Levou, O Sonho e a Fúria, do Faulkner. Você tem os Budenbrook, do Thomas Mann, A Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Mais recentemente aqui no canal nós conversamos sobre as Irmãs Makioka, do Junishiro Tanizaki. Todos esses livros já tem vídeo aqui no canal. Então, este livro aqui também entra para essa listinha. E os Maias é também um romance de costumes, né, ele traz o seguinte subtítulo, olha só. Episódios da Vida Romântica. Então, veja bem, aqui você não tem grandes momentos de ação, né? Afora ali o desfecho da segunda geração de Maias, que a gente acompanha aqui nesse livro, que na verdade é um desfecho bem trágico, e também o conflito principal que precisa ser desenrolado na terceira parte do livro, né? Enfim, na parte mais grossa do livro que trata ali da última geração de Maias. Mas então, esse conflito a ser resolvido na terceira geração que nós acompanhamos nesse livro, tem mais a ver com uma questão moral e ética do que com qualquer outra coisa. Então, não é que você não vai ter grandes acontecimentos aqui nesse livro, na vida dessas pessoas. Você até vai tê-los, mas não serão acontecimentos frenéticos. Você até vai ter aqui algumas reviravoltas para acompanhar, mas não é nada muito emocionante, veja bem. Afora esses dois conflitos a serem resolvidos aqui no livro, você tem, na verdade, uma sequência de cenas da vida portuguesa do século 19, né? Mais precisamente, da vida lisboeta das classes sociais mais abastadas. Então, esse é aquele tipo de livro que, conforme você vai lendo, você vai percebendo que a vida dessas pessoas das classes abastadas também é bastante problemática. Sabe quando você se pega pensando, né? Ai, se eu tivesse nascido rico, minha vida seria muito melhor, enfim. Pois é, aqui você tem esses retratos, então, principalmente desses jovens dessas famílias abastadas, veja bem. E com relação ao contexto histórico em que essa história se passa, veja bem, como eu disse a vocês, são três gerações desta família, certo? Então, a primeira geração que nós vamos acompanhar através do Afonso da Maia começa ali por volta do iniciozinho do século 19. Nós vamos, então, até o final do século 19, como eu tinha dito a vocês, com a terceira geração. Portanto, este livro aqui é um retrato da vida lisboeta do século 19 praticamente completo, certo? Pois, muito bem, o que aconteceu no iniciozinho do século 19 lá em Portugal? A gente tem ali a fuga da família real para o Brasil, certo? Então, Afonso da Maia meio que acompanha tudo isso. Outro detalhe interessante pra gente prestar atenção durante a leitura desse livro é saber ali como é que os portugueses viam o brasileiro no século 19. E não era com bons olhos, não. Então, assim, todos os personagens, fora da curva aqui, né, enfim, que tem ali uma índole duvidosa e tudo mais, tem origem brasileira. Aliás, não só os brasileiros são retratados dessa forma aqui neste livro, como também as mulheres espanholas. Tem toda uma questão aqui a respeito de como o português enxerga essas mulheres espanholas, que é bem, né, no mínimo estranho. Mas, então, Moessa de Queiroz faz parte dessa geração de homens de letras que estão ali se distanciando do romantismo e se preocupando muito mais com o realismo em suas obras, certo? Vamos retomar ali o subtítulo do livro, né, Episódios da Vida Romântica. Então, este aqui não é um livro sobre decadência? Pois então, de certa forma, este livro também é um livro sobre a decadência do romantismo, hein? Mas vamos lá, vamos ao enredo do livro. Nós temos ali, então, as três gerações de Maias, né, começando ali pelo Afonso da Maia, no início do século XIX. Ele é, portanto, o avô do Carlos da Maia, o personagem principal aqui dessa história. Ele teve um filho chamado Pedro, e Pedro da Maia é aquele que teve um fim bastante trágico. O que acontece com Pedro da Maia é o seguinte, ele se apaixona por quem? Por uma brasileira. O pai dessa moça é todo envolvido com o tráfico negreiro. Inclusive, essa moça é chamada ali por todos de anegreira, veja bem. Mas então, essa é uma moça muito bonita, que chama muita atenção. Pedro se apaixona por ela, se casa com ela contra a vontade do pai, Afonso da Maia, mas se casa, e acaba meio que fugindo de casa para ficar com essa esposa. Eles acabam tendo dois filhinhos, né, um menino e uma menina, e um belo dia, né, estava tudo indo bem. Aparentemente tudo estava indo bem. Ele e a esposa estavam até pensando, né, mirabolando ali formas de se reconciliarem, né, com o pai, até que um belo dia ela foge com outro e leva a filhinha. E aí ele fica com aquela coisa, né, de que, ah, meu pai tinha razão. Enfim, ele pega o filho, vai para a casa do pai, pede perdão para o pai, aquela coisa toda, e no fim daquele dia, o que é que ele faz? Ele se mata. Portanto, Carlos da Maia será criado pelo avôzinho Afonso da Maia, certo? Pois muito bem. O Afonso da Maia vai estudar no exterior e tudo mais, e quando ele volta ele já é um médico, o que é uma coisa, assim, que vai contrariar um pouco as vontades do Afonso, né, do seu avô. Ele gostaria, na verdade, que seu filho fosse, como todos os filhos da classe alta daquela época, um advogado. Mas, enfim, ele se contenta, né, com o neto sendo um médico e vai dizer isso aqui, ó, que é bem interessante, olha só. Num país em que a ocupação geral é estar doente, o maior serviço patriótico é, incontestavelmente, saber curar. E aí ele aceita que o neto tenha se tornado, então, um médico, certo? Além da gente acompanhar, sei lá, 400 páginas aqui do livro da história do Carlos da Maia, né, o desenrolar de sua história, portanto, este aqui talvez possa se encaixar ali nos romances de formação, mas, enfim. Nós vamos acompanhar também os amigos de Carlos da Maia e as amantes, e, enfim, ele tem um amigo em especial que se destaca porque ele é simplesmente sensacional, que é ali o João da Ega. E aqui nas notas de rodapé dessa edição que é comentada, nós temos ali a informação de que João da Ega, na verdade, seria ali um alter ego do próprio Eça de Queiroz, certo? E como eu ia dizendo, ele é maravilhoso. Então, assim, quando ele aparece pela primeira vez aqui nesse livro, ele está voltando de uma viagem longa e tudo mais e vai visitar o Carlos da Maia, que acabou de voltar também. E aí ele vai contar que ele tinha feito uma viagem longa e tudo mais, mas aí acabou o dinheiro. Tem que lembrar que todos esses rapazes são filhos ali das famílias abastadas, certo? Está acabando o dinheiro, ele resolve voltar para a casa da mãe para pegar mais dinheiro, certo? E acaba ficando um tempinho lá para agradar essa mãe e aquela coisa toda, né? Mas aí, olha só. Com esse retorno, né, tentando agradar a mãe, que é ali uma carola, né, uma católica fervorosa e tudo mais, ele também aproveita para agradar o padre. Só que enquanto ele está nisso, né, começa uma epidemia de anginas. E aí ele vai comentar essa epidemia, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, um horror. Creio que vocês lhe chamam de fitéricas. A mamã salta imediatamente à conclusão que é a minha presença. A presença do ateu, do demagogo, sem jejum e sem missa, que ofendeu o nosso senhor e atraiu o flagelo. Minha irmã concorda. Consultam o padre Serafim. O homem, que não gostava de me ver na quinta, diz que é possível que haja indignação do senhor. E minha mãe vem pedir-me quase de joelhos, com a bolsa aberta, que venha para Lisboa, que a arruine, mas que não esteja ali chamando a ira divina. No dia seguinte, bati para Foz. Então, assim, todo mundo ali estava crente que a epidemia tinha acontecido só porque ele voltou. E ele é um ateu, não faz jejum, não sei o que lá. Aí o Carlos da Maia pergunta pra ele, mas e a epidemia? E ele responde, desapareceu logo. Então, no fim das contas, parece que a epidemia realmente chegou com ele e foi embora com ele, certo? Cara, esse é um personagem muito engraçado. Tem um outro momento em que eles se reencontram, né? Mais pra frente, enfim, né? E o Carlos pergunta pra ele, que diabos tu tens feito lá, né? Lá em Sintra, né? De repente ele foi parar em Sintra. Aí ele responde, olha só. Tenho sorvido ar puro, colhido florinhas, murmurado de vez em quando. Que lindo que isto é! Então, assim, ele é uma figura. Tem um outro momento que aparece um outro rapaz aí, um amigo deles, chamado Damazo. E esse rapaz vai insultar o Carlos da Mata numa notinha de jornal. E aí tem todo um entreveiro aí entre o Carlos e esse rapaz, porque ele quer que esse rapaz, né? Peça desculpas publicamente, diga que nada daquilo aconteceu, enfim. É um entreveiro danado. E aí vai o Carlos da Ega escrever uma carta pro cara assinar como se fosse ele que tivesse escrito. E assim, ele passa horas elaborando aquela carta. É uma carta longa, é um negócio assim, ninguém aguenta mais. Aí um fica dizendo assim pra ele, ô, você não precisa escrever um tratado, não. É só uma notinha de jornal. Enfim, tá lá ele escrevendo a carta, né? No fim das contas, eles levam a carta pra ser publicada no jornal. E aí, né, a pessoa que tá entregando aquilo pro chefe da redação vai dizer, olha só. Saiu um negócio chato pra caramba que querem que você publique. E eles publicam, assim. Tem a história das queijadinhas também, que é maravilhosa. Olha, é o melhor personagem desse livro. Mas então, você vai acompanhando essas histórias, né, entre esses amigos, né, as amantes. Mas a grande graça aqui desse livro está nos diálogos, né? Então, esses diálogos vão dar conta ali dos costumes da época, da política, da literatura. Então, tem uma parte aqui que eu até separei, em que eles falam sobre Vitor Hugo. A gente conversou recentemente sobre a biografia de Vitor Hugo aqui no canal, né? Enfim, enquanto eles estão ali discutindo literatura, eles vão dizer o seguinte, ó. No fim de contas, menino, digam lá o que disserem. Não há senão o velho Hugo. Carlos consigo lembrava furores naturalistas do Ega, rugindo contra Hugo, chamando-lhe saco roto de espiritualismo. Essa é a opinião do Ega, né, sobre o Vitor Hugo. Boca aberta de sombra, avozinho lírico, injúrias piores. Mas nessa noite, o grande fraseador continuou. Ah, o velho Hugo. O velho Hugo é o campeão heróico de verdades eternas. É necessário um bocado de ideal. Que diabo! De resto, o ideal pode ser real. Então é isso. Num dia ele tá lá xingando pra caramba o Vitor Hugo e depois tá lá dizendo, ó, campeão heróico de verdades eternas. Enfim. Agora uma questão interessante a respeito dos costumes, né, que são bem mostrados aqui nesse livro, são bem retratados, é o seguinte. A gente tem que lembrar que essa é uma nação que nesse século XIX se sentia bastante abandonada por seus soberanos, certo? Afinal de contas, os soberanos foram embora. Ficaram ali, né, a Deus dará. Os costumes ficaram muito atrasados. Então eles tentam, a todo custo, alcançar os costumes das grandes cidades europeias ali da época, certo? Então eles olham muito pra Paris, tentam imitar mais falham, olham muito pra Londres também, tentam imitar mais falham, miseravelmente. Tem aqui uma parte no livro que é muito engraçada, que é, na verdade, ali uma corrida de cavalos, que não é um costume português, mas eles tentam adotar esse costume também porque tá na moda. Mas acaba virando uma palhaçada. Olha, parece episódio de Chaves. Então eu não sei vocês, mas eu pelo menos me divirto pra caramba com romances de essa de Queiroz. Ele acaba sempre colocando ali umas frasezinhas de efeito no meio dos diálogos, que é muito maravilhoso. Mas enfim, nem só de comédia vivem os maias, né? A gente tem ali, como eu ia dizendo pra vocês, um grande conflito a ser resolvido nessa terceira parte, né? Na terceira geração dessa família. O que acontece é o seguinte, para quem se lembra da série de TV, isto não é uma surpresa. Mas pode ser que tenha alguém aí que nunca tenha ouvido falar desse livro, enfim, esteja interessado em lê-lo. Pode ser que o que eu vou comentar a partir de agora seja spoiler. Então pra quem se incomoda com esse tipo de coisa, acho melhor vocês pularem aí um minutinho do vídeo, certo? Mas a grande questão a ser resolvida aqui no final do livro é o incesto. Dentre as amantes ali do Carlos da Maia vai aparecer uma moça, também muito misteriosa e tudo mais, casada com uma filhinha e tudo mais. E essa é uma moça que chama muita atenção porque ela é muito bonita. Essa moça se chama Maria Eduarda e ela meio que se interessa automaticamente pelo doutor Carlos da Maia. Inclusive ela vai inventar uma doençazinha ali na filha pra levar a criança ali ao consultório do doutor, certo? A partir daí eles começam a ter ali alguns encontros, enfim, coisa vai, coisa vem, começam ali um caso, certo? Só que um belo dia, Maria Eduarda está ali observando o Carlos da Maia e vai dizer qualquer coisa do tipo Olha, você me lembra minha mãe. Você tem aí um certo jeitinho, formato do nariz, não sei o que lá, você me lembra minha mãe. E aí você já começa a estranhar aquilo, certo? Mas enfim, conforme a história vai se desenrolando, a gente vai descobrir que na verdade Maria Eduarda é a irmãzinha do Carlos da Maia que a mãe levou junto quando fugiu de casa, né? Lembra que o pai pegou o Carlos e levou pra casa do avô, né? Onde ele se suicida depois. Pois então, a partir do momento em que o autor joga essa desconfiança, né? Essa questão de que, ai, ele me lembra minha mãe, começa a ficar impossível largar este livro. Então se o livro não te pegou até esse momento, daí pra frente você não vai mais conseguir largar os Maias. E eu não sei vocês aí que leram esse livro, mas eu particularmente fiquei esperando mais uma tragédia ali, mais pro fim da história. Mas enfim, o desfecho do livro é bastante doloroso. Apesar da gente ter a quebra de tensão, né? Com alguns momentos cômicos, dá pra dar muita risada além deste livro. Essas partes mais tensas da história são tensas pra caramba. Então, eu acredito que o que mais prende a atenção do leitor aqui nesses últimos capítulos é a iminência, né? Você sabe que alguma coisa vai acontecer. Será que vai acontecer ou não? De qualquer forma, o final deste livro que retratou aí durante, sei lá, quilos de páginas aqui, a vida desses jovens lisboetas ricos, né? Uma vidinha muito, mais ou menos, apesar de todas as aventuras em que eles se metem, todos os casos e tudo mais. Você vê que são pessoas que têm umas vidinhas meio vazias. Mas a questão é que no final você tem o Carlos da Maia conversando com o Ega e ele vai dizer o seguinte pro Ega, olha só. Falhamos a vida, menino. E aí o Ega responde, olha só. Creio que sim, mas todo mundo mais ou menos falha. Isto é, falha-se sempre na realidade aquela vida que se planejou com a imaginação. Disse, vou ser assim porque a beleza está em ser assim. E nunca ser assim. É-se invariavelmente assado, como dizia o pobre marquês. E aí conversa vai, conversa vem. O narrador entra, né, dando a conclusão ali daquela conversa entre os dois, né? Vai dizer o seguinte, olha só. Riram ambos. Depois Carlos, outra vez sério, deu a sua teoria da vida. A teoria definitiva que ele deduzira da experiência e que agora o governava. Era o fatalismo muçulmano. Nada a desejar e nada a recear. Não se abandonar a uma esperança, nem a um desapontamento. Tudo aceitar. O que vem e o que foge, com a tranquilidade com que se acolhem as naturais mudanças de dias agrestes e de dias suaves. E, nesta placidez, deixar esse pedaço de matéria organizada, como se chama o eu, ir-se deteriorando e decompondo até reentrar e se perder no infinito universo. Sobretudo não ter apetites. E, mais que tudo, não ter contrariedades. Ou seja, o bom mesmo pra eles é continuar vivendo essa vidinha, né, sem altos e baixos, né, bem morna. Olha lá, tudo aceitar, não ter apetites e, sobretudo, não ter contrariedades. É isso. Mas o livro ainda segue um pouquinho. E você percebe que essa pasmaceira não é o que esses jovens querem. Enfim, estou um baita de um livraço. Aqui, ao finalzinho do livro, nós temos também um pós-fácil, escrito pela Mônica Figueiredo. E eu separei um trechinho aqui que eu gostaria de ler pra vocês, em que ela diz o seguinte, ó. A ideia de que Portugal era um país formado por uma enorme família de primos parece ter incentivado seu caráter criador. Aqui, pra história dos maias, né. Essa estava decidido a usar um tema polêmico para criticar a política dos arranjos, a fragilidade das famílias, os concubinatos e as bastardias. Todas essas experiências que assustavam os valores pregados pelo conservadorismo burguês, ao mesmo tempo em que eram uma realidade nem sempre possível de se esconder. Então é isso. Este aqui é mais um livro que funciona como um retrato de uma época e também como crítica aos costumes daquela época, certo? Vou ficando por aqui, deixando essa dica fortíssima pra vocês. Vejo vocês, então, nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!